Nossa, podia ter muito um agora, só tipo agora, plim! Nossa, você me salvou. Sincronia é uma parada absurda, né? Caralho, a minha live tem de monte de... Play Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora, Play Store.com Não, nossa senhora. Acho que tá um lá. Acho que a mulher dele é, porque acho que já tá um deles. Não, já temos. Eu passo e morro. Vou chorar. Window, 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 window! Window dos deuses, manda flash. Oh, shit! Oh, my shit! What happened to your mic? Something is starting to happen. People are starting to like me for my COD streams. Oh, my CS. We down? Wait, what do you mean, what happened to my mic? I'm at the loot crate now. I need to. Oh, wait, I have the bomb. Oh, fuck. Oh, fuck. Where are you at? Where are you playing? We're lower. I have a fucking speed demon right now. Dick just fucking out. What the hell? I'm fucking out. Nossa, I'm gay. Let's go. Let's go. Let's go. There's a garage. There's a garage. Yeah. Take care of the secret, Karma. Could be bad. I'm planting the bomb. Let's go. Last one. What? Vai que eu tenho que sair, mano. Não, 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 não. É verdade, tinha um botão que quer abrir a porta. Você também perdeu o botão, Leti? Perdi junto com você. Oxi. Isso aí, isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais um palácio, mais um palácio. Peguei. Olha que filha da mãe, velho. Porra! Safado. Chateado com o Tox, mano. Isso aí é louco. Não precisava de sua humilhação, não, pô. A W coqueiro avançando. Tem um meio. Tem um outro aqui em cima. C4 meio, C4 meio, C4 meio. C4 meio, ajuda. F2. Vamos lá, c4. F2. C4. F2. 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 Não, pq. Não, pq. C4. Não, pq. Pq. Não, pq. Não, pq. Bq. Não, pq. Inscreva-se. F2. Tá louco, mano? Aí foda mano, ta faltando os emo tão Ah ta faltando o seu irmão fazendo aquele famoso Nossa, eu não tenho um Nossa, para aqui mano, entrou todo mundo, vai, vai Ele não entrou, palasso não entrou ele Nossa, ele tomou um tapão na cara Ai, eu não tenho um Que isso? Ai, mano Um outro Ai, meia Cuidado, é o demônio embaixo Que é outra Cuidado de cimento ai fio É, sapão é meu Sapão, sapão Boa, ta na ponte Ta na ponte Que ponte? Mano, a ponte mano, passou ai Meu Deus Meu Deus do céu velho O que é ponte? O que é ponte? O que é ponte? Ah não, bata a cara e mata o cara velho Que mais que eu tenho que fazer velho? Que eu não tenho É o meio ai Dá pei, dá pei, dá pei Dá pei, dá pei Tchau 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 Tchau